Fala meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Dicas Pai D'Egua E hoje pessoal, eu estou trazendo esse unboxing para vocês aqui De um produto bem bacana, um produto que eu estava precisando muito Então eu resolvi comprar na Shopee, Shopee Brasil, beleza? Então antes da gente abrir esse pacote aqui pessoal Eu quero indicar para vocês o aplicativo Cuponomia, certo? Vou estar deixando o link na descrição aí Você que quer ganhar cashbacks e cupons de desconto em vários sites aí É muito bacana esse aplicativo aí, vou estar deixando o link na descrição E ao cadastrar pelo nosso link você ganha R$5,00 já para acumular na sua conta E também a gente ganha R$5,00, beleza? Então a gente vai estar abrindo esse pacote aqui pessoal E eu vou explicar para vocês aqui o porquê que eu comprei na Shopee esse produto aqui, beleza? Então é um produto bem simples Mas que não deixa de ser uma dica para vocês de economia, certo? Então aqui é um saco bem grande aqui Para um produto pequeno Não sei nem como abrir isso aqui Espera aí Vou abrir por aqui pessoal Vai rasgar é tudo logo E eu vou estar mostrando para vocês aqui O porquê que eu comprei na Shopee, certo? Então ó, um pacote bem grande aí Um saco bem grande para um produto muito pequeno Não tem mais nada aqui, é só o saquinho mesmo E está aqui pessoal, olha só Para quem faz ciclismo aí, isso aqui é muito importante Você está tendo no seu kit aí Esses remendos frios aqui, ó Que às vezes você está fazendo um ciclismo distante da cidade, né? Onde não tem recurso E é muito bom você ter isso aqui, ó Para você fazer o remendo rápido na câmera da sua bike aí, beleza? Então pessoal, porquê que eu comprei na Shopee isso aqui, ó? Aqui são 30 unidades Dessa... Desse remendo aqui, certo? O que que acontece? Aqui na minha cidade pessoal Um remendo desse aqui, ele custa 1,50 Chega até 2 reais Um remendo desse aqui apenas Então vocês fazem as contas aí E eu comprei na Shopee, pessoal 30 unidades Por apenas 13 reais 13 reais É quase inacreditável E outra pessoal Que é de uma marca Muito boa Para quem faz ciclismo e conhece aí, ó Sabe que essa marca é muito boa aqui, ó Essa marca de remendo aqui Não só do remendo, da cola também Uma marca muito boa Não estou fazendo propaganda não Porque eu não estou ganhando nada por isso Mas eu digo para vocês porque Eu sempre usei Muitos anos já que eu uso E muito top mesmo Então está aqui, pessoal O porquê Que eu comprei na Shopee, né? Porque aqui na minha cidade E aqui em casa São 4 bikes que a gente tem E são 4 bikes que são usadas diariamente Então já imaginou Se os 4 pneus aí furar aí O quanto que a gente não iria pagar aí Então assim, pessoal Para muita gente isso aqui pode não ser uma diferença absurda Mas para nós Que quer economia É uma diferença boa Então Só você pesquisar lá Por remendo Remendo para bike Vai aparecer lá Diversas lojas lá Então você vai escolher aí Porque Aqui na minha região Eu sempre escolho Uma loja que tenha um frete Com valor Bem bacana Ou então às vezes Com frete grátis, né? Mas Caso você seja de outra região aí Dê uma pesquisada lá Que vai aparecer Muita coisa bacana Para vocês aí Beleza? Então esse foi o nosso unboxing de hoje aí Foi um unboxing bem rapidinho Se você curte esse tipo de conteúdo aí Já vai se inscrevendo no canal Se você está caindo agora de paraquedas aí Se inscreve Deixe seu like aí Compartilhe esse vídeo Não se esqueça de ativar o sininho aí Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau